Sejam bem-vindos ao canal, esse vídeo tem como objetivo mostrar como extrair dados de uma base de dados que não está numérica e o objetivo é encontrar esses resultados. Então primeiro vamos usar a função localizar para localizar esses dois pontos nessa matriz. Vou usar igual localizar e vou localizar dois pontos no texto posição inicial 1, enter. Então deu um erro de valor, quer dizer que algo deu errado, ele não localizou os dois pontos. Então bora localizar o número 3, puxando. Então provavelmente esses dois pontos não são dois pontos. Como aqui está com forma, eu não consigo encontrar dois pontos, eu vou puxar daqui. Realmente esse símbolo está diferente. Então venho aqui, vou trocar o 3 por esse símbolo. Pronto, localizou posição 2. Posição 1 é o 3, posição 2 é os dois pontos, posição 3 é o 5. E agora eu vou usar a função ext.texto. O texto que eu quero extrair é esse. A posição inicial é o 1. Posição final vai ser o número de caracteres. A gente tem que contar quantos elementos tem nesse texto. Menos 1, que é o comprimento dos dois pontos. Então ele localizou aqui na terceira, segunda, 1 antes, é o elemento. No caso do 10 aqui, ele vai localizar na terceira e para 1 antes. Então vamos ver se está funcionando. Vou aplicar para todos, funcionou. Copiar aqui e agora se não, extrair o texto dessa string. Copiar aqui, número inicial não vai ser esse. Vai ser localizar mais um. Número de caracteres. Númerar caracteres. Númerar caracteres. Está aqui. Menos localizar dois pontos. Ele vai me dar exatamente o comprimento dessa segunda parte. 0, 4, 3, 2, 1. Ok. Ctrl C. Ctrl V. 4, 1, 11, 2. Ok. 2, 3, 3, 1, 7. Ok. Ctrl C. Ctrl V. Só reajustar uma 3. Ctrl Shift, seta para baixo. Clicar aqui, Ctrl Enter. 8, 7, 5, 3, 7, 6. Ok. Essa célula é para cá. Ctrl Shift, seta para baixo. Ctrl Enter. 4, 7, 10, 6, 5, 5. Correto. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Finalizamos. Só inserir um número maior aqui. Funcionando perfeitamente. E é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscrevam no canal. Até a próxima.